Música Depois de atravessar Portugal chegamos na cidade de Lisboa A capital portuguesa E nós vamos fazer as nossas primeiras impressões E hoje vai ser um dia magnífico pra isso Porque hoje está tendo a maior feira aqui de Lisboa E a gente vai poder ver isso nas nossas primeiras impressões Então eu acho que vai ser um vídeo muito legal E eu espero que eu não receba renters portugueses Igual eu recebi no vídeo de Porto com as brincadeiras que eu fiz Mas antes, mano, se inscreva no canal se você não é inscrito Deixa o like se você não deixa o like E vamos conhecer essa cidade maravilhosa E nós conseguimos estacionar dessa vez na rua Sem pagar nada Muito próxima a feira, acredito eu, que a gente está E isso aqui provavelmente é um bairrinho residencial, né, produção? Aqui são várias casinhas A feira está bem pertinho Deixa eu mostrar esse bequinho aqui, ó Olha que bequinho maneiro Vem cá, vem cá, produção Vamos ver como é que é esse bequinho aqui Isso aqui são meio que as costas da casa, é isso? São as laterais, né? Ó, tá rolando até um churrasquinho aqui, pô Será que ele dá um pedacinho pra mim dessa carninha aí? Não tá tendo nada aqui de churrasco É, são meio que as laterais das casas, na verdade, né? Nossa, que bonitinho aqui, né? Muito fofo, bem charmoso, né? Porque é engraçado, eu quero estar sentado na janela Ali é a janela da casa? Eu quero estar sentado na janela da casa Que dava pra cozinha, que eu consegui ver E ali tinha uma mesa de jantar Nossa, irado E aqui, ó, a gente conseguiu parar numa dessas ruazinhas aqui O único difícil tá sendo estacionar Porque o nosso carro é muito grande Nossa, olha que legal A gente saiu numa rua muito bonitinha Como o nosso carro é muito grande, é difícil estacionar Por exemplo, aqui daria, ó Aqui seria uma vaga tranquila Mas o problema é que o nosso carro é bem largo Então, olha só a estrutura Mano, é muito curto Se liga Um passo pro lado Outro passo pro outro Acabou Isso é uma coisa que deixa a gente muito impressionado Porque vinha dos Estados Unidos Lá é tudo muito largo, né? Muito feito pra carro E eu achava que São Paulo era curtinho, né? Aqui é muito, muito menor Muito menor que São Paulo Com certeza absoluta Um monte de roupa Sensacional, sensacional Bom, e como o nosso dia tá começando agora Eu vou pedir um cafezinho com leite Nesse lugarzinho bem pequenininho aqui Porque deve ser um lugar barato Mas uma das coisas que eu notei já, assim De primeira impressão A minha primeira impressão é que as coisas Que são mais caras do que é em Porto Mas a gente vai tirar isso à prova Comprando o nosso cafezinho Indo na feira Almoçando E conhecendo essa cidade Que é bem legal, né? Tô gostando já de Lisboa Qual que é a sua primeira impressão? Você tá gostando ou não? Tô gostando também Mas eu ainda quero conhecer mais Pra dar meu... Você não me convenceu Minha conclusão final Tá, tá bom Produção, agora sim O dia está oficialmente começando Hum, o cafezinho tá fortinho Você vai gostar bastante, viu? Tô fazer confusão Nossa, agora eu tô até com gás pra viver Ainda não Mas quando eu terminar Eu vou dar com mais Tomamos o nosso cafezinho E ele custou apenas R$1,50 Pelos dois cafés E do lado da cafeteria Olha o que tá aqui Do nosso lado tava o Panteão E sem querer eu descobri isso Porque a gente tava bem naquela ruazinha ali Tomando um café E aí do nada a gente chega aqui E olha só Que coisa magnífica Será que a gente pode entrar dentro? Eu acredito que sim Vamos tentar Vamos tentar, com certeza Olha que estrutura Nossa, é lindasso E essa aqui é a sombra da produção O mais próximo que você vai enxergar Da fisionomia completa dela E aqui é o Panteão Nacional Que é muito, mas muito bonito Já fiquei feliz de ter Acidentalmente pegado aquela rua Que foi vindo pra cá, produção Eu também Olha que coisa linda Será que é pago pra entrar aqui? Apesar também que a gente tem que ir na feira Fazer um monte de coisa antes que a feira cabe Vamos ver se vale a pena entrar ou não Ou senão a gente pode voltar também depois Mas parece ser muito bonito Olha que já deve ter aqui É R$4,00 pra entrar, produção E aí, peraí, R$4,00 pra entrar só, né? Mas aí tem uns tickets combinados Que isso aqui é o museu e o Panteão Riverfront, 15 Lisboa, mais oito Ah, deve ser um pacotão Pra várias coisas turísticas, né? Ah, interessantíssimo Só que é 4, é bem acessível, né? Super acessível Só que eu acho que a gente deveria ir pra feira Porque vai que ela acaba Bom, é verdade Vamos começar na feira Depois a gente vê o que a gente faz E bem atrás do Panteão Já começa a feira, produção Ainda bem que a gente veio correndo Porque eu tô com a sensação De que ela está acabando já Eu também tô com a sensação Olha, eu tô vendo a gente ir aguardando coisa Nossa, mas ainda parece que vai ter muita coisa aqui, hein? E parece que essa é a maior feira de Lisboa Então acho que a gente tá no lugar certo Para fazer as nossas primeiras impressões, hein? Eu quero saber o que eu sei nas coisas Olha só, tem umas camisetas de time Tênis É meio que uma feirona mesmo, né? Feira de bugiganga Tipo aquela que a gente viu em Madrid Eu achei que iria ter comida Eu também Mas até então aqui Primeira visão da feira Aqui só tem coisas É, tipo treco Um monte de treco Tênis, roupa É coisas, né? Não tem comida Um pouco decepcionado com essa informação Mas seguimos em frente Tem muitas coisas bonitinhas aqui, ó Nossa, ela é muito grande mesmo, produção Olha só a quantidade de coisa que tem pra lá ainda A gente decidiu subir a rua da feira, mano E uma coisa bem interessante que eu já vi aqui Olha só Produção, casacos por 5 euros E olha a quantidade de casacos de frente que tem Até um coletinho aqui, ó Muito em conta Nossa, muito em conta Olha as calças 3 euros ali, produção Calças por 3 euros Que isso? Como assim, gente? What? Essa feira vai ser interessantíssima Eu acho que a gente vai encontrar de tudo E quando eu digo de tudo É de tudo Porque a gente já encontrou coisas que Para menores de 18 anos não é propício Produção, você tava precisando de meia? Eu tô precisando de meia Aí, ó Você tá precisando de meia Eu tô precisando muito de meia mesmo Que toda hora a gente tem que lavar a roupa Olha só Produção 5 euros Ah, mas a meia tá achando rara Não, cara não É um pacote, não é uma É um pacotão Mas uma meia e um casaco por 5 euros Ah, é verdade, né? Eu acho que um casaco tá muito mais em conta Cara, tem umas coisas aqui Tipo, muito de violão Ah, negócios gigantes Que deixa a gente Meio assim, sem graça Coisas que a gente não tá acostumado a ver Com vergonha Coisas que a gente não tá acostumado a ver, produção Como assim? Tá vendo como a minha vida é sofrida, gente? Coisas que a gente não está acostumado a ver Então eu vou te acostumar a ver essas coisas, produção Verdadeiras, tá? Se a estátua é boa, imagina o herói Nossa, e olha que visão bonita aqui da feira Com o panteão atrás Isso aqui eu não sei se é uma casa ou faz parte do panteão Ali o mar, ali embaixo, o braço do mar Que vista bonita Minha primeira impressão é que Lisboa é bem bonito Lisboa tem seu charme Tem seu charme Não, Porto também é muito bonito, vai Eu gostei muito do Porto Principalmente na parte da ponte que a gente passou Apesar de muito a gente ter achado que a gente não tava gostando A gente amou muito Portugueses, deixa eu falar uma coisa pra você Nesse canal a gente brinca e se diverte A gente só fala coisas para brincar Às vezes eu sou meio sem graça Eu sou Mas é só brincadeira No final das contas a gente tem gostado muito E se você estiver assistindo o canal aqui Você vai ver que a gente só tem rasgado elogios A única coisa ruim é vocês que estão comentando coisa ruim Vai ver muito comentando agora ruim Calma, cara Temos mais coisas aqui Na feira Bom, e se você for gordito e cansadito Não dá pra você pegar os patinetes pra vir até aqui Ou esses patinetes estão à venda Não estão à venda não, né? Eu acho que era pra alugar pra vir pra cá E eu tô gostando muito dessa feira E tô sentindo só falta de um papá Produção, eu só tô sentindo falta do papá Fora o papá, eu estou achando maravilhoso Porque a gente já viu tanta coisa diferente aqui Mas tanta coisa Que eu tô até perdido Eu não sei nem onde parar pra ver Desde livros Até capinhas artesanais Brinquedos pra crianças antigos Roupas, ternos Tem tudo Tudo que você imaginar Tem aqui É tipo uma 25 de março E uma coisa que não tá faltando É beleza nessa feira Porque a localização dela é muito privilegiada Olha aqui pra frente A coisa mais linda Nossa, tá muito bonito aqui mesmo Eu tenho que achar um papá, Produção Porque depois do café começou a me dar um pouco de fome Eu tô começando a ficar com fome aqui já Depois de andar tanto Eu acho que aqui não vai ser um lugar de comida Ah, eu acho que não vai achar comida Todo lugar tem comida, Produção Inclusive, ó Aqui passa carro No meio da feira E os carros passam Eu pensei que a feira era fechada, pô Não é fechada não, Produção Ele vai passar no meio da bubucona Olha, esse aqui é do tamanho do nosso Inclusive Tem até um tuk-tuk Maravilha Vamos pra lá agora Bom, olha que maravilha Aqui você consegue encontrar umas coisas de time Muita coisa do Benfica aqui Uma bandeira brasileira Ah, que isso Aqui tem tanto brasileiro Que tem até bandeiras brasileiras pra vender E eu vou te falar que a gente já entrou em lugares, Produção Que tava tocando música brasileira Parece que tipo Parece muito que a gente tem casa Parece muito Parece que é uma extensão da nossa casa isso aqui Bom, isso pode ser uma primeira impressão somente Mas eu acredito que aqui é um ótimo lugar Se você acabou de chegar e quer economizar Quer economizar comprando roupinhas Tá sem casaco Tá sentindo frio onde tem casaco Ou casaco de 5 pontos Eu vi coisas de 2, 3 euros Cara, maravilhoso Eu acho que aqui Se você quiser economizar Você vai achar muita coisa Eu acho que deve ser um dos melhores lugares Eu não sei porque eu venho com a impressão Mas essa é a impressão que eu tenho Que aqui é um dos melhores lugares Pra você encontrar de tudo Muito mais barato do que em lojas E uma impressão que eu tive Não só de Lisboa Mas de Porto também É que aqui Essa moda reciclável É muito comum Então você vê que Muitos brechózinhos mesmo E a galera comprando Não é uma coisa que tipo Fica lá jogado E ninguém compra não A galera comprando sempre E já nos Estados Unidos Tem uma parada muito negativa Que é essa questão de Descartar as coisas Muito fácil Assim A galera só descarta Descarta, descarta, descarta Parece que tudo é muito descartável Lá Móvel Roupa Enfim Tudo Produção O que eu falei pra você Que a gente acharia Um papazinho Olha só Aqui já começa a sessão De restaurantes A feira não vai ter Comidas de rua Mas a gente vai gravar Um vídeo de comida de rua Provavelmente vai ser O próximo vídeo Mas eu tô vendo que aqui Só tem restaurante São os restaurantes Aqui da feira A gente tem duas opções Ou a gente come Né uns restaurantes Aqui pertinho da feira Ou a gente tenta ir Pra um outro lugar da cidade Pra encontrar outro papaz Não, eu quero achar Comida de rua Pra fazer o vídeo Comida de rua Mas aqui na feira Eu quero comer por aqui Eu tô aqui já Pra aproveitar E papar Bom, continuamos Descendo aqui A rua da feira Pra tentar achar Mais comidas E uma impressão negativa É que aonde Tá na rua da feira Tá bem sujo Né? Pô, não deveria ser assim Os outros lugares Estão tão limpinhos E aqui tá bem sujinho E aqui produção Já é o finalzinho Da feira Eu acho que a gente Vai ter que continuar Explorando aí Vamos seguir andando Pra ver se a gente Acha algum restaurantezinho Que agrada a gente O que você acha? Eu acho uma ótima ideia Então vamos pra aí Você escolhe Direita ou esquerda? Esquerda Então esquerda A gente segue aqui Porque é a produção Que manda aqui E uma outra coisa Que eu notei aqui em Lisboa É a quantidade de pessoas Vivendo dentro de van Igual a gente tá viajando Mas pessoas realmente vivendo Esse aqui fez até Um acampamentozinho Aqui dentro da van E conforme você vai andando Você vai percebendo Que tem várias vans estacionadas Com pessoas vivendo dentro dela E nesse caso A gente tá bem próximo A feira né Então quanto mais Pra dentro dos lugares Você vai encontrando Ainda mais van Seguimos andando aqui Em busca de um papá Mas até agora A gente não encontrou nada Então o que a gente Decidiu fazer? A gente decidiu Ir pra um ponto de ônibus Pegar o ônibus Primeiro pra não perder A nossa vaga do carro Segundo Porque a gente já consegue Mostrar pra vocês Como funciona o transporte público aqui E eu acho que isso vai ser Magnífico E a gente vai pra um ponto Mais central da cidade E o nosso ponto de ônibus Tá nessa direção E uma outra coisa Que eu achei bem interessante É que recentemente Eu falei do salário mínimo E todo mundo falou Que era muito baixo Teve uma manifestação aqui Dia 18 de março E a galera continua em vigília Aqui pra pedir Aumentos de salário E melhores condições de trabalho Mano Olha o tanto de coisa De manifestação Que tem aqui nos pontos Aumento geral de salários E pensões Todos a Lisboa Teve uma manifestação 18 de março E tem gente que ainda Continua aqui nas ruas Pra manifestar Nossa, essa vista da cidade Tá bem bonita também Né produção? Que legal E olha só Que eu acabei de ver ali Que vocês não estão conseguindo ver Mas Mais uma bandeira brasileira Aqui ó Brasileiros estão Todos em Portugal Chegamos aqui no ponto de ônibus E eu não sei Como que vai funcionar Muito bem ainda Mas eu achei uma coisa Magnífica Aqui no GPS Do Google Maps Ele já mostra a estação Que a gente tá E que o ônibus Tá chegando bem perto Da gente Então ó 12h46 12h46 Tecnicamente Ele tá bem do nosso ladinho Já Vamos ver se realmente É muito preciso Isso como funciona Quanto custa E como que é O transporte público Já pegamos o ônibus Aqui em produção E ele custou 2€ Por pessoa Eu achei que ia ser Um pouco mais barato Porque eu vi que era 1,35 Que é o bom lugar Mas eu acho que eu descobri Que você tem que ter um cartãozinho Pra pagar mais barato Se você chega pra pagar Na hora É um pouco mais caro Bom, a gente vai pegar o ônibus Aqui Quando eu ver Muito movimento A gente aperta O botão aqui Nossa, eu apertei o botão Stop E a gente para E vai conhecer Mais coisas da cidade Bom, acabei de descer Do ônibus E acredita Não sei se você lembra Mas eu acabei de passar Nesse lugar aqui Do vídeo Eu peguei o ônibus Que o GPS mandou Mas o ônibus Não foi pra onde o GPS mandou Ele foi Fez uma volta E voltou Porque ele ia pra trás A gente tem que ir pra frente Ou seja Acabamos de gastar 4€ A toa A gente vai andando agora Agora eu vou andando A gente tem que ir mais confiável A gente tem que ir mais confiável Minha perna é de graça Mas deu uma enganadinha na gente Continuaremos nossa jornada aqui Agora eu só fico imaginando Quem mora no topo disso aqui A gente tem que ir mais confiável A gente tem que ir mais confiável De todas Ainda bem que eu vi os sinais de Deus E encontrei um lugar aqui Que parece que tem Bastante comida Olha o tanto de gente Comendo aqui Eu acho que era isso Não era pra gente ir muito longe Porque aqui vai ter um monte Nossa Vai ter um monte de papá mesmo Nesse bequinho aqui E aqui Pronto Eu já decidi Pronto Então é aqui Só vamos escolher um dos becos Um dos lugares do beco E vamos comer Bom, eu continuei me enchendo no beco aqui E eu vi que tem outro restaurante E nossa, tá bem bonitinho aqui Eu tô amando A estética da roupa no varal Junto com os frufruzinhos Com E as árvorezinhas Com colchão Ah, aqui é só do restaurante, olha Aqui é só do restaurante Então é aqui Já tá decidido Bom, eu acho que Deus vai preparar mais coisas pra gente, viu? Cheguei O que aconteceu? O restaurante acabou de fechar Quando chegou na nossa vez Então, ah, fechou Então não dá mais pra atender ninguém Ou seja, temos que encontrar outro Não parece mentira Mas eu juro por Deus que é verdade Aqui, pessoal Aqui vai estar aberto Não vamos arriscar não Vamos vai que tudo fecha Será? Não, vamos não Vamos subir não Vamos aqui Vamos play safe agora E comer porque eu tô morrendo de fome Obrigada Bom, encontramos o restaurantezinho aqui E pedimos a nossa comida E eu pedi uma comida extremamente tradicional aqui de Portugal Ou seja, qualquer restaurante que você for Provavelmente você vai achar esse prato E vocês lembram que eu comi um bacalhau à brasa? A produção pediu um abraço vegetariano E qual que é o prato mais tradicional, mais comunzão? É o bitoque O bitoque é basicamente arroz O ovo em cima de uma carne de vaca E batata frita, produção O básico do básico Mostra o seu aí Enquanto eu já vou papando aqui O meu aqui eu tô bem ansiosa Porque eu não tinha conseguido encontrar Nada assim que fosse vegetariano e tradicional E eu encontrei agora E um detalhe é que o bitoque É uma ótima dica pra você Porque ele é o prato geralmente mais barato Do restaurante E é um papá Papá verdadeiro, né? E como eu tô com muita fome, produção Esse aqui eu vou mandar brasa aqui E vou comer esse aqui pudim Meu Deus do céu Terminamos o nosso papai, produção Qual que é a sua nota para o vegetariano Brasa vegetariano? Seis 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 O meu bitoque é nota nove Porque é uma comidinha de verdade Bem baratinha Que eu acho que é super justo E eu amo comer comida Comida mesmo Apesar de eu gostar bastante de lanche É muito necessário você comer comida Arroz, carninha E agora vamos falar do preço aqui Segura aqui, por favor, produção Segura Olha só Temos aqui um refrigerante Dois refrigerantes foram seis euros O bitoque nove, cinquenta Que eu falei pra você que é uma super dica Você consegue comer uma comida muito boa Barato, né? E aí você tem também o brasa vegetariano Que é o mesmo preço Ou seja, é carne, ovo Muito mais coisa do que o da produção Ficou pelo mesmo preço E dois cappuccinos por sete Vou te falar que o preço tá justo Mas a minha primeira impressão É que aqui Lisboa as coisas são um pouco mais caras Porque eu comi bitoque em Porto E eu paguei seis euros no bitoque no Porto E eu também comprei uma picanha lá, produção Com arroz e feijão E eu paguei seis e cinquenta Então a primeira impressão que eu tenho É que Lisboa geralmente é mais caro E o salário aqui em Portugal Não é tão maravilhoso assim Tá, setecentos e sessenta euros Algumas pessoas me corrigiram Falaram que tá setecentos e sessenta euros E pra você pagar trinta e dois Pra comer duas pessoas assim Não numa comida tão fantástica Eu achei um pouco caro Pra realidade de vida daqui Bom, produção, agora a nossa missão É encontrar o carro Que eu já não faço nem ideia De onde tá o carro Eu esqueci de colocar um pin no GPS E também eu quero dar uma dica pra vocês Que é muito importante Se você planeja viajar pra qualquer lugar do mundo E precisa de uma conta global Abre a sua conta da Nomad Porque você consegue ganhar até 20 dólares de cashback E 20 dólares eu tenho certeza Que vai te ajudar muito na sua viagem Sem contar que a Nomad agora também Abriu uma sala VIP no aeroporto de Guarulhos Que vai ser incluso pra quem tem um cartão Pra quem faz parte de alguns pontos Enfim, mano, vai lá Abre a sua conta da Nomad Que eu tenho certeza Que vai te ajudar demais O cupom FELEAL20 O link vai tá na descrição Ganhar até 20 dólares de cashback Bom, eu não faço ideia De onde esteja o carro E eu acho que, meu Deus Eu acho que eu tô cansado, produção Esse lugar tem muito morro É uma primeira impressão O Portugal é muito morrendo E aí deixa a Nói morrendo no morro Portugal é Minas Gerais da Europa É tipo isso Eu vou te falar que agora Produção, sabe o que a gente deve fazer? A gente deve encontrar lugares De comida de rua E experimentar as comidas de ruas portuguesas Então agora Vamos em busca das comidas de rua E isso vai ser no próximo vídeo Então peço que você se inscreva no canal Deixa o like Volte aqui amanhã Que amanhã vai ter comidas de ruas portuguesas Será que é melhor que as brasileiras?